E aí rapaziada, que acompanha o trabalho do Emerson Brasa novamente na área aqui Tô aqui pra divulgar um cavaquinho aqui ó Som legal do cavaquinho aqui ó, bonitão, cavaquinho de pau ferro esse aqui, beleza? A caixa desse aqui é 7,5, beleza? Tem um aí, tô vendendo uns de 9, caixa de 9, esse aqui tá 7,5 O diferencial que esse aqui é 7,5, um pouquinho mais fininho, som grave legal e com o braço rasgado aí Já tem um cliente que me pediu esse vídeo aí, provavelmente ele vai comprar esse cabaco aí Só que é o seguinte hein Quem comprar primeiro leva, quem chega primeiro leva Então vamos lá, vou relembrar um samba meu aí Se não me engano é meu, meu, do Kiko, do Toninho Brasilândia Lembra só o refrão aqui ó Tem um samba lá no morro, no pé da camarineira Com cavaco e viola, rola solta a noite inteira E quem vai lá, manda a tristeza embora Vai em busca da alegria no samba de roda E quem vai lá, manda a tristeza embora Vai em busca da alegria no samba de roda Tem um samba lá no morro, no pé da camarineira Com cavaco e viola, rola solta a noite inteira E quem vai lá, manda a tristeza embora Vai em busca da alegria no samba de roda E quem vai lá, manda a tristeza embora Vai em busca da alegria no samba de roda Beleza galera, compra esse cavaco Emersonbrasamusic.com.br A sua, o seu melhor loja de, a sua melhor loja de instrumentos musicais Entra lá, tem cavaquinho, tem acessório